E aí gente, tudo bem? Aqui na Fundação Estudar o ano já começou há bastante tempo, mas se você estava comendo bola até agora e ainda não começou a se preparar, a gente fez um cronograma exclusivo para você conseguir, em 10 meses ou menos, organizar a sua ida para um estudo no exterior. Então acompanha com a gente! Antes da gente entrar na explicação em si, vocês já sabem mais ou menos que o processo de candidatura para um curso no exterior é um pouco diferente do processo de candidatura para cursos aqui, né? Então ele pode variar em complexidade e com isso com o tempo que você precisa para se preparar. Se você não está familiarizado, a gente já fez uma série de vídeos explicando como é o processo de candidatura para cada país. Você consegue conferir aqui nos cards em algum lugar. De toda forma, o processo de candidatura pode variar muito de acordo com o volume de requisitos ou dos materiais que você vai preparar. Então a gente vai falar aqui sobre o básico, mas o primeiro passo vai ser exatamente você identificar quais cursos você deseja fazer, se é uma graduação, uma pós-graduação, intercâmbio, um curso de idiomas e quais são os critérios para cada um deles, porque isso vai te ajudar a direcionar e equilibrar o seu planejamento. Então isso é para você fazer ainda agora no mês de março. Então nesse primeiro mês você já vai escolher qual curso você deseja fazer e também fazer uma lista de instituições ou países para onde deseja ir. A partir dessa decisão você já consegue ter mais palpável qual é o prazo de inscrição para o curso que você deseja e quais são os materiais que você precisa enviar. Para dar um exemplo, e que também é o caso mais comum, a gente vai fazer um plano para uma candidatura que será feita em dezembro. No próximo mês, em abril, você já pode começar a conversar com alunos ou ex-alunos, pessoas que foram para aqueles países e começar a tirar algumas dúvidas mais específicas sobre o seu destino de intercâmbio. Além disso, se o curso que você deseja fazer exige algum teste de proficiência ou algum teste padronizado, que a gente também já explicou em alguns vídeos aqui no canal, esse é o momento para você começar a estudar. A gente recomenda pelo menos três meses de estudo para esses testes. No próximo mês, que seria o de maio, seguindo o nosso cronograma, já é hora de começar a pensar nas suas essays ou nas suas cartas de motivação. A gente também tem um vídeo falando sobre elas, mas, grosso modo, você vai falar um pouco sobre o que você já fez, o que você quer fazer naquela universidade e como isso vai te ajudar a chegar na carreira que você almeja para o futuro. Reserve um tempo para ler e reler essas cartas, além de passar por alguém que possa fazer uma revisão para você. Isso vai garantir que o seu resultado seja o melhor possível. Também ali pelo mês de maio, é hora de você fazer uma lista de pessoas que você vai acionar, caso você precise de cartas de recomendação. Nossa, vai ser... é tipo um vídeo merchan esse, né? Nós também já temos um vídeo sobre isso. Nesse momento, você vai acionar essas pessoas e pedir por uma carta de recomendação. A gente também tem no Estudar Fora um link de como você pode pedir da melhor forma a sua carta de recomendação, assim como alguns modelos que você pode passar de sugestão. Então, em junho, você vai continuar estudando para os testes padronizados e focando na escrita das suas essays. Em julho, é o momento de você realmente fazer esses testes, porque ainda dá tempo de, de repente, fazer de novo se você não tiver uma nota boa. Os testes padronizados acontecem mais ou menos quatro vezes por ano. O SAT, o ACT, o GMAT e o GRE aqui no Brasil. O TOEFL e o IELTS, que são os testes mais comuns de proficiência em inglês, eles acontecem várias vezes ao longo do ano, então é mais fácil você encontrar uma data para refazer. Chegando em agosto, é o momento de você cobrar aquele professor ou aquela pessoa que ainda não te mandou a carta de recomendação, revisar, fechar os seus essays, a sua carta de motivação, e já está com o resultado dos testes padronizados em mãos. Se não tiver, ainda dá um tempo de um mês, mais ou menos, para você correr atrás de tudo. Por fim, uma ideia boa é pegar aquelas informações que você captou lá no começo do ano, que você conversou com estudantes, conversou com pessoas que já fizeram aquele intercâmbio, e adaptar a sua carta de motivação de acordo com as informações que eles te passaram. Então, se você já fez uma carta de motivação que fala sobre como você quer estudar tecnologia, se você tem informações de alguém que estudou naquela instituição, você pode trazer mais aprofundamento para essa sua motivação. Setembro e outubro é o momento de você revisar toda a sua documentação, garantir que ela está toda no padrão que a universidade deseja, isso geralmente está no site da universidade, dá para fazer, mas é um cronograma apertado, especialmente se você está conciliando ele com trabalho, com estudos, então é muito importante você conseguir ter um planejamento para realmente se organizar e não deixar passar nenhuma etapa por bobeira. Se, por outro lado, você vê que a sua candidatura vai ser feita só em março do ano que vem, você consegue alongar algumas das etapas ou ajustar um pouquinho para frente para começar depois. Para você conseguir fazer isso, a gente tem esse cronograma em PDF para você baixar e conseguir adaptar a sua realidade. O link está aqui embaixo. Bom, espero que com esse cronograma não tenha mais desculpa para você não estudar fora em 2019 ou em 2020, se a sua candidatura for só para o ano que vem. E não deixe de colocar aqui nos comentários também as dúvidas que vocês têm sobre o processo seletivo. Boa sorte, gente!